Segue o som e pensa um pouco no que está fazendo Relaxa ser sombrente, pensa no que está se metendo Eu não queria dizer nada, mas sou sua amiga Enxerga além de você e pensa na medida Vamos sair um pouco pra dançar Vamos ver a vida, sobre as tuas curvas a outros aspectos Sem muita loucura, eu te conheço já há tanto tempo Não quero te ver mal, mas um momento, apenas um momento Vamos sair, vamos sair, vamos sair Gosto que dance comigo, num passo pequeno Por acurdição, dramas são sempre enrolados Tome mais cuidado, não vá se errar Se você preste atenção, não fique de bobeira, você tem sua missão O que você vai fazer pra melhorar o mundo? Então a resposta eu te falei, já é a solução Tudo bem, espelho do que fala e o que sente Desce nas pessoas, miseráveis e carentes Vamos sair um pouco pra dançar Vamos gerar a vida, sobre as tuas curvas a outros aspectos Sem muita loucura, eu te conheço já há tanto tempo Não quero te ver mal, mas o momento é apenas um momento Vamos sair, vamos sair, vamos sair Eu gosto que dance juntinho, num passo pequeno Por acurdição, dramas são sempre enrolados Tome mais cuidado, não vá ser razão Vamos sair um pouco pra dançar